Bom dia, segunda-feira, 9 horas da manhã, aqui com o prefeito querido de Vaiporã, com o deputado Alexandre Cury. E quero reforçar aqui o nosso compromisso, o recurso já está na conta, 32 milhões de reais para o hospital regional, que vai atender a mais ou menos 300 mil pessoas que vivem na cidade e toda a região. Então, estivemos recentemente, não é prefeito, visitando a obra, visitando as instituições de saúde da cidade, conversando com a população e este é um governo humanista, um governo que está muito próximo das pessoas, priorizando a saúde pública. Prefeito, muito obrigada. Quer falar com a sua população? Eu quero agradecer ao governo, esse governo municipalista, que está cumprindo todas as suas promessas, e está levando para o nosso interior grandes coisas, grandes obras, inclusive o hospital, que a nossa governadora acabou de falar, é a maior obra da história da região central do estado do Paraná na área da saúde. Muito obrigado pelo tempo, bem e sucesso. E eu, como deputado do Vale do Ivaí, quero agradecer a nossa governadora Cida Borghetti pela garantia da continuidade da obra do hospital regional do Vale do Ivaí. Obrigado, governadora Cida Borghetti. Parabéns ao prefeito Miguel Amaral. Aliás, a obra iniciada pelo governador Beto Richa, que nós estamos na continuidade.